Latifi Crowder é um ator, dublê e artista marcial norte-americano, de origem brasileira, de mais habilidade na capoeira, que se destacou por seus movimentos e acrobacias fantásticas, e sendo um dos principais praticantes e instrutores dessa arte marcial. Além da capoeira, Latifi tem experiência em várias outras disciplinas de artes marciais, incluindo taekwondo, muay thai e jiu-jitsu brasileiro. Sua diversidade de treinamento tornou um lutador completo e versátil, que o permitiu combinar suas habilidades físicas com sua atuação, interpretando papéis variados em filmes de ação, e sendo conhecido por interpretar Ed Gordon no filme Tekken. Além disso, mantém sua presença ativa nas redes sociais, onde compartilha vídeos e fotos de seus treinamentos, e informações sobre suas atividades e projetos, relacionados às artes marciais e ao entretenimento. Latifi Crowder é uma figura fascinante, que conquistou reconhecimento por sua dedicação às artes marciais, e por sua atuação em filmes de ação. Sua jornada é uma inspiração para aqueles que buscam combinar paixão, talento e dedicação em suas carreiras. Internacional Capoeira Federation of Culture United. Muito obrigado, Yaxé.